Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos construir uma almofada e a partir deste bloco que nós já fizemos aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você ainda não fez, é o passo a passo de dia dos namorados. Então, nós fizemos este bloco e vou montar uma almofada. Na montagem da almofada, nós vamos ter várias dicas. Eu vou falando ao longo do vídeo, ok? Então, vamos lá! Bem-vindos de volta ao canal Belezura Ateliê. A dica número 1. Para a construção de um projeto, nós precisamos definir, para calcular o tamanho das peças que vamos cortar, precisamos definir a margem de costura. Então, a dica vai ser como calibrar a margem de costura. Para calibrar a margem de costura, então, nós precisamos riscar aqui. Eu vou riscar. Aqui tem o risco de 1 quarto de polegada e aqui tem o risco de 0,75. Eu encosto o pezinho da máquina aqui na beiradinha do papel e vou ver aonde a agulha está caindo. E aí, eu faço ela cair aqui em cima do risco. Se a sua máquina tiver regulagem de posição de agulha, você direciona ela para cair aqui em cima do risco. E aí, a gente pode calcular com tranquilidade os projetos. Tem vídeo aqui no canal que explica direitinho como fazer esse ajuste. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Definido a margem de costura, nós vamos aqui fazer a montagem diagonal deste bloco. O bloco está aqui, eu vou fazer aqui e vou ter que completar aqui com triângulos. Então, essa vai ser a dica número 2. Como calcular essa montagem diagonal? Para eu fazer a montagem diagonal, então, eu preciso saber esse tamanho aqui. Eu vou colocar o bloco, essa face, na diagonal da placa aqui, no ângulo de 45 graus. Aí, colocando aqui, eu vou ver onde vai cair aqui. Olha, ele caiu aqui e eu desço ele aqui na placa, ele vai dar aqui 18,5 cm. Como eu vou colocar aqui os triângulos aqui e, neste caso aqui, eu vou precisar de um quadrado e vou cortar a diagonal, aí a parte enviesada vai ficar aqui e aqui vai ficar no fio. Eu vou pegar esta medida, tá? Eu vou acrescentar 1 cm, porque eu tenho apenas a diagonal. Então, aqui está 18,5 cm, então, eu vou acrescentar 1 cm, vai ficar no 19,5 cm. Eu cortei aqui um quadrado de 20 cm, então, ele está um pouquinho maior do que o tamanho que é necessário. Então, eu cortei aqui dois quadrados de 20 cm e vou cortar a diagonal. Aí, ele vai ficar assim. E vou encaixar esses triângulos no bloco. O bloco vai ficar desta forma. Então, para eu colocar essas tiras aqui, eu vou colocar duas opostas primeiro, passo a ferro, depois eu venho com as outras duas. E para isso, eu vou marcar o meio do triângulo e vou fazer coincidir com o meio desta parte aqui. Aí, eu coloco, costuro com o pezinho de máquina. Neste caso, o meu pezinho de máquina está calibrado para 1 quarto de polegadas. Aí, eu coloco aqui e vou costurar. Depois, eu vou vir com uma tirinha aqui, porque eu vou fazer uma almofada. Eu cortei duas tirinhas aqui de 9 cm e vou colocar ela uma de cada lado. Vai ficar desta forma. Então, eu vou montar e depois eu volto para a gente continuar o passo a passo. Aqui, eu costurei duas faces opostas. Passei a ferro, joguei a costura para a parte do triângulo. Depois, costurei as outras duas partes. E aí, eu peguei e refilei aqui a beiradinha. Como eu cortei um pouquinho maior, aí eu refilei deixando aqui com a margem de costura, que está com 1 quarto de polegada. Agora, eu vou colocar uma tira para cada lado aqui e aqui. A tira está com 9 cm e o bloco está com 36 cm. Então, essa tira tem que ter 9 por 36, no mínimo. E eu cortei um pouquinho maior, porque eu vou costurar ela e depois refilar. Aqui, ficou com 8 cm de largura, depois de costurada. O tamanho final da almofadinha aqui, vai estar com 51 cm nessa direção e 36 cm aqui. Agora, vamos para o quilting. Quando você vai projetar um quilting, você pode utilizar um plástico. Esse aqui é o plástico cristal. Vamos supor que eu vou fazer essa parte aqui. Então, eu posso utilizar o plástico cristal e essa caneta de quadro branco para projetar o quilting. Aqui, se eu tenho um quadro, eu vou fazer uma borda. Aqui, eu vou fazer assim, em um cantinho. E aí, eu posso fazer uma flor aqui, ó. Daí, eu preencho aqui. Aqui, eu vou fazer só um coração. E aqui, eu posso fazer uma borda. E aí, eu vou fazer só curvas assim. Então, você pode ir projetando o seu quilting assim. Aqui, por exemplo. Aqui, eu vou fazer... Vou fazer uma... Uma borda aqui. Aí, eu vou fazer outra aqui. E aí, eu preencho aqui. E aqui, ó. E aí, eu vou fazer só um coração. E aqui, eu vou fazer plumas. Então, ele... Esse papel, ele dá uma boa visão de como vai ficar o quilting depois. Esse pedaço é pequeno, tá? Você pode recortar um no tamanho do trabalho. Isso aqui é só para ilustrar. Eu usei esse recurso para projetar o quilting. Eu já fiz aqui no azul, que eu fiz aquela flor. Essa flor aqui, ó. Essa parte. O coração. Aqui no centro, eu fiz isso. E aqui, eu fiz isto. E aqui no canto, eu quadriculei. Fiz um quadriculado. Aqui, eu fiz... Eu fiz... Quadriculado assim. Fiz linhas assim. E assim. Certo? Ó. Então, um... Eu fiz assim. Fazendo uma florzinha. E o outro, eu preenchi com linhas assim. E fui intercalando. Então, agora, eu vou riscar o outro trabalho. Então, para a gente fazer o quilting aqui, por exemplo, para essa parte. E aqui, ó. Eu risco a borda, a margem de costura. Para eu poder fazer o desenho dentro da área. Para eu não cortar o desenho. Então, agora, eu vou riscar. Eu risco com essa caneta termolábio, que apaga com a temperatura. Risco todo o trabalho. E aí, eu vou fazer o quilting. E aí, eu vou fazer o quilting. Aqui, eu dei marcação de um centímetro. Fiz o quadro e as diagonais. Aqui, eu dei 0,7 aqui. Entre um... Entre os espaçamentos aqui. E três centímetros nesse maior. Fiz todas as marcações. Aqui, também, eu dei um centímetro. Agora, aqui, eu tenho algumas réguas. Aqui, eu vou utilizar para marcá-las. Tá? Mas, você pode fazer qualquer tipo de desenho. Aqui, pode fazer um círculo. Que dá certo. Tá? Então, eu vou utilizar essas réguas para eu fazer a marcação. Depois de feito o quilting, nós vamos montar a almofada. Então, eu fiz o quilting, refilei de novo, tá? Para tirar o excesso de manta e forro. Porque a manta e o forro, nós colocamos sempre um pouco maior. Uns dois dedos maiores aqui, para a gente fazer o quilting. Aí, depois, a gente corta todo o excesso de material. Eu cortei aqui duas partes, porque ele vai ser transpassado. Então, a parte de trás, eu não vou fazer com manta, tá? Então, eu vou fazer aqui, nem uma fronha. Então, essa parte aqui, eu cortei com 25 centímetros por 36. Aqui é o tamanho da almofada. E esta parte aqui, 47 por 36. Então, a dica aqui agora, é como fazer essa bainha. Essa bainha, nós vamos ter que virar duas vezes aqui. Uma, duas, e aí, passar uma costura. Para fazer esse vinco bem direitinho, eu sempre passo uma costura. Tá vendo? Eu passei uma costura aqui. Aí, eu vou dobrar nessa costura. Dobro e dobro novamente. Eu nem preciso tirar essa linha. Olha, ela vai ficar lá dentro, ó. E fica direitinho, certinho. Tá? Então, essa é a dica. Passar a costura para vincar a dobra. Aí, dobra duas vezes. Você pode ir lá no ferro para passar. E aí, você dobra duas vezes e passa uma costura. Para montar a almofada, aqui, eu já fiz a bainha. Tá dupla, aqui, dobrei duas vezes. E aí, eu monto ela, coloco a parte menor para baixo. Eu tenho duas opções de acabamento. É fazer ele para o lado direito. Aí, eu passo uma costura de segurança, prendendo o forro. E coloco aquele falso viés. Que é a tira de seis centímetros dobrada no meio. E coloco aqui. A outra opção é fazer ela interna. Então, aí, eu vou colocar direito com direito. O direito do forro com o direito do topo. Vou passar uma costura. E mesmo assim, eu coloco o viés para esconder a costura. Mas aí, ele vai ficar por dentro. Eu vou fazer por dentro. Então, mesmo que eu faça aqui por dentro. Eu monto aqui a almofada, transpasse. Porque, senão, você pode inverter e ficar do lado contrário. Aí, eu alfineto aqui. Eu vou com a peça toda alfinetada. E viro para o lado direito. Direito do forro com o direito do trabalho. Certo? Aí, eu vou alfinetar direitinho. E vou passar uma costura, prendendo tudo. Passei a costura. E aqui, eu coloquei um viés. Eu coloquei um viés comercial mesmo. Aqueles comprados, tá? Mas, se você não tiver, você pode fazer o seu viés. Tem vídeos aqui no canal que explica como fazer, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, vamos virar para o lado direito. Que a nossa almofadinha já está pronta. O travesseirinho, né? E aqui está a almofadinha. Travesseirinho pronto, ó. Agora, é só colocar uma almofadinha e fazer o enchimento. E fica pronto. A próxima dica que eu quero dar para vocês é aqueles triângulos que a gente cortou do bloco, né? Então, eu fiz um rosa e um azul. E sobraram essas partes. Ficam assim. Então, eu passei a ferro, tá? Passei a ferro com a costura tombada para o lado do colorido, do mais escuro, tá? E agora, eu preciso refilar ele, né? Então, eu vou explicar como que eu vou refilar. Eu estou aqui com uma régua de polegadas, tá? Mas, pode ser de centímetros se você não tiver de polegadas. É que eu vou usar essa aqui, ela é pequenininha, ela é mais fácil. Então, eu vou pegar essa linha de 45 graus e a linha central, ó. Essa daqui. E vou colocar aqui em cima da costura, ó. Em cima da costura. E aí, eu refilo esta parte e esta. Aí, eu viro e vou fazer a mesma coisa para esse lado, só que agora eu coloco aqui na linha central e já coloco na medida. No caso daqui, vai dar uma polegada e meia. Aí, eu refilo esse bloquinho. Certo? Ele vai ficar assim. E aí, você vai fazer isso em todos estes blocos. Esse aqui, eu já refilei. E aí, eu quero mostrar para vocês como montar este bloco. Então, eu vou começar a montar esse bloco da parte central. Então, eu fiz esse desenho. Você pode fazer o desenho que você quiser, tá? Mas eu quis fazer a estrela. Então, para fazer esse desenho, faltaram os blocos deste, do canto. Então, eu cortei quatro quadradinhos de uma polegada e meia para encaixar aqui. Então, primeiro, eu vou fazer o bloco central. Vou fazer o bloco central, que é esse daqui. E aí, eu jogo uma costura para cada lado aqui, dessa parte aqui, tá? Para fazer encaixar. Então, duas eu vou colocar virado para cá, para o lado branco e duas para o lado do verde. E aí, eu costuro encaixando e no final eu abro as costuras, ó. Vai ficar assim. Depois que eu fiz isto, eu vou costurar aqui por... Vou costurar esses dois e esses dois. E depois que eu vou costurar quatro aqui e quatro aqui, tá? Então, vai ser dessa forma a montagem. Primeiro o bloco central, depois aqui e aqui. Aí, eu vou unir isso daqui. E depois eu vou vir com esta parte e essa. E esse é o bloquinho terminado. E aí, você pode utilizar para fazer qualquer coisa. Essas são as dicas que eu reservei para este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações que toda semana tem vídeo para você, tá? Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri